Fala, galera da GFight, Diego Ribas, direto de Orlando, na Flórida. Tudo bom, Glover Teixeira? Beleza. Glover Teixeira, como vai? Tranquilo, bem, bem. Diz aí, cara, até combate no peito, veio estar no córner do Take Silva. Como é a sua experiência aí, assistir esse evento? Quanto tempo você está com ele? O que você pode acrescentar de experiência no córner dele? Então, é uma coisa nova pra mim, né? Eu estou até feliz de estar aqui, porque é arte marcial e a gente vai expandindo isso. Mas o Take é o estilo dele, é o strike e a gente vai... É uma coisa que vai fazer isso independente, se for no Karatê ou no MMA, né? E como esse Karatê aqui vai ser melhor, eu acho, pro jogo dele, que é pouca coisa de chão. E a gente vai explorar bastante isso, mas conseguir aí fazer... A gente está treinando pouco, mas conseguir fazer algumas estratégias aí de umas quedinhas rápidas aí. Vamos ver se vai funcionar aí, mas o cara pega muito duro, está muito bem preparado. Para esse evento, o Ground and Pound é liberado por 5 segundos, né? Tem um Ground and Pound, tem queda. E para esse evento específico, foram liberadas joelhadas. Para quem ali tem um MMA de background, isso ajuda, né? Não, com certeza. Com certeza... É o Karatê, né, cara? A gente fica um pouco meio... Eu estou... Para te dizer a verdade, é a primeira vez, e estou sabendo as regras agora. Hoje eu estudei um pouco as regras, falei com o cara lá, mas é bacana estar aqui, mas assim, estou assim, pô, um pouco ansioso ainda, né? No vão, mas na hora que chega lá é luta, né? Luta a gente sabe, né? As regras, um pouco diferente, mas a gente vai adaptar. Falando de luta, vamos falar de você um pouco. Já está definido, tem muita especulação, não sei se já está oficial ou não, sua luta em dezembro, revanche contra o Giro? É, não, ainda não oficial, a gente marcou lá, que eu falei com o Diuri, e a gente... Na verdade, eu queria para o Brasil, essa luta, né? Eu queria dar esse show para o Brasil, tem três anos que a gente não vai no Brasil, gostaria muito de lutar no Brasil, mas o cara ganhou a luta, e é o campeão, e agora vai estar dando para trás, e ainda está querendo lutar lá, né? Mas eu já falei, Diuri, Vamos fazer essa luta no Brasil, e vamos dar aos fãs brasileiros o que eles merecem. Vamos fazer essa luta no Brasil, vamos dar aos fãs brasileiros o que eles merecem. É isso. É, eu falei inglês aí, mas é para o Giro entender a mesma parada aí. Vou recortar depois, então. Mas me diz uma coisa, como está a negociação? Já foi oferecido, o UFC topou, já passaram para o Giro essa mensagem, está em negociação para dezembro, para janeiro? Não, a gente está... Eu, o Giro aceitou ali, e o Dena, vocês mesmos já viram as entrevistas dele, algumas vezes ele foi perguntado sobre isso, e falou que está trabalhando nessa luta ainda. Vamos ver. Se for em dezembro, eu sei que sua preferência é janeiro, mas em dezembro se aceita, bora. É claro, não pelo tempo, mais pelo Brasil mesmo. Eu gosto de lutar em Las Vegas também, mas assim, o Brasil é só mesmo para estar lá, sentindo aquela energia de novo, e três anos depois, eu acho que vai ser um mega show. Certo. Saindo no Brasil, ou em dezembro, independentemente disso, vai ser uma revanche. O que a gente pode esperar de diferente? Você aqui, tirando aquele último assalto, primeiro ali, você dominou a luta, estava vencendo nos pontos, o que faria de diferente? Faria não bater, não ser finalizado agora, porque a luta foi do meu jeito, a preparação vai ser do mesmo jeito, é claro que a gente vai, alguns detalhes aqui e ali, porque provavelmente ele vai, voltar melhor em alguns detalhes também, mais estratégia, mas é isso aí, cara, eu acho que a luta vai, se for do mesmo jeito, ficar focado para não cair em alguma armadilha, porque aquilo ali, eu acho que foi mais um descuido mesmo, assim, de, pô, quinto round, ganhando a luta, jamais ninguém imaginava, não era só eu, deu a finalização ali, foi mesmo um descuido, mas ficar focadaço, e fazer o mesmo objetivo, fazer a mesma coisa, e voltar com o cinturão para casa. A facilidade com que você derrubou, não vou dizer nem facilidade, mas o número de vezes que você derrubou ele, surpreendeu para algumas pessoas, pelo menos os comentaristas ali ao vivo na luta, te surpreendeu? Você esperava conseguir derrubar ele tantas vezes? Não, o objetivo era derrubar, não tantas vezes, porque, geralmente, eu derrubo os caras e consigo controlar bem, e pego ali, mas, não era surpresa, assim, de falar, quantas vezes, eu não imaginava, porque, a estratégia era uma vez por round, e ganhando assim, mas, o Giro, foi, é, um tremendo lutador ali no chão, defendeu muito bem, você entendeu? Isso, acho que, vai ajudar nós dois na próxima luta, para ter, talvez, uma luta até melhor, né, quem sabe, não sei, não queria que fosse tão boa assim, porque, já logo, acabar com ela logo. Bom, o Giro é um garoto, né, 29, 30 anos ali, é, essa nova geração, normalmente, os meio pesados e pesos pesados, contam com atletas no topo, mais velhos, ou mais experientes, do que em relação às outras categorias, essa nova geração que está chegando, de atletas, sei lá, o Johnny Walker, enfim, os atletas na beira dos 30 anos, como você vê eles? Você vê a categoria cada dia mais difícil? Você vê eles, uma evolução da própria categoria, em dificuldade? É, cada um vai ter uma, vai ser, vai ter sempre aquele cara que vai ser, vai conseguir isso mais novo, né, igual o John Jones, conseguir uma carreira aí, mais novão, mas, porque eu acho que depende muito da disciplina, eu acho que quando você fica mais velho, nessa, nessa idade de 30 anos, é onde que você consegue mais disciplinar melhor, né, eu mesmo falo por experiência própria, de mim mesmo, mas, é, eu acho que, é difícil de falar, mas eu acho que, geralmente, o prime que a gente fala, o top do atleta aí, nessa categoria mais pesada, é aos 32, até aos 35 anos, né. Você está no seu prime? Com certeza no meu prime, aos 43. Qual que é o segredo? É, o segredo é focar e treinar pra caralho, e fazer a dieta direitinho, e gostar do que a gente faz. Tem uma coisa que, é, bom, agora falando do seu time, né, tem o Poiton, vai disputar o cinturão em novembro, tem o Turman, que se mudou, se adaptou super bem ali, você e o Poiton, como é, ingressaram nas artes marciais mais tarde, né, do que a média, digamos assim, qual é a vantagem e a desvantagem que isso traz? Talvez a vantagem de, de repente, não sobrecarregar tanto o corpo no início, ou a desvantagem, talvez, chegar aos 21, muita gente já ter treinado, já ter mais uma bagagem? É, acho que não tem, assim, uma coisa pra você falar, sobre vantagem e desvantagem, da pessoa começar, eu acho que é de cada pessoa, entendeu? De cada ser humano, a gente, eu e o Poiton, você pode olhar, a gente, todos os dois, começamos a trabalhar muito cedo, trabalhar com serviços pesados, muito cedo, ganhar, eu com 13 anos, 14 anos, eu trabalhava boia fria, já ganhava o mesmo tanto de um, de um cara, um adulto, e o Poiton também contou essa história pra mim, eu falei, até surpreendi, porque, mais ou menos a mesma história, ele já era borracharia, ele trabalhava em borracharia com 12, 13 anos, e já ganhava o preço de um homem grande, por quê? Porque o cara trabalha como um homem, já velho, eu acho que isso ajudou a gente muito aí, porque a força é diferenciada, o moleque, não é aquele moleque que fica, como a gente fala, aquele moleque Nutella, que fica jogando videogame o dia inteiro no sofá, e a gente começou a trabalhar cedo, então, mesmo que não teve a arte marcial, a gente tá sempre exercitando forte, você entendeu? Eu acho que se fosse, depende, a gente começa com 22 anos na arte marcial, mas se vive uma vida inteira sedentário, jogando videogame, fazendo, comendo um monte de merda, não vai, não vai adiantar, não vai adiantar, é o mesmo caso, é o cara que começa cedo, pode começar cedo, se ele não tiver foco, não tiver determinação, disciplina, ele não vai em lugar nenhum, você entendeu? Eu já conheço várias pessoas, começou com 10 anos de idade, e já parou de lutar. Certo. Alex Pereira, Alex Poitain, contra o Israel Desenho, em novembro, Madison Square Garden, obviamente você vai estar lá, pertinho da sua casa, resume a luta, porque você acha que, imagina, obviamente, eu ia te perguntar quem vence, você vai dizer o Poitain, mas por que você acha que ele é favorito? O que muda das lutas dele, de kickboxing, para o MMA agora? Ah, Poitain tá no foco do MMA agora, muito forte, muito focado, disciplinado, um cara extremamente no objetivo dele, focado no objetivo dele, entendeu? Ele vai buscar essa vitória, porque ele acredita 100% no coração, que ele consegue a confiança, a cabeça, e assim, o Aderson é um tremendo lutador, ele vai fazer um jogo, é, eu não vou falar o jogo que ele vai fazer, que a gente acha que ele vai fazer, porque talvez ele vai querer, fazer, ele não fala português, ele não vai entender. É, mas não importa também, porque na verdade, é, o jogo deles, entendeu? Aquele jogo de ficar saindo ali, mas o Poitain, tem uma distância muito boa, e, cara, a pressão é diferenciada. E bate, e bate, não, pô, o Aderson sabe melhor que nós dois, você entendeu? Isso, mas é, com certeza, é, é, o cara, fortíssimo, e, não vê, é, bicho, é o estilo, o estilo faz luta, cara, eu não acredito que, o Aderson tenha chance contra ele, só se tiver no mau dia, talvez, é uma decisão, mas se ele cair ali, para dentro, tentando descontar aquele nocaute, ele vai ser nocauteado no primeiro.